Oi, meu nome é Paulo Onhaia, eu sou produtor musical, som músico, engenheiro de som e diretor vocal. Mas hoje eu estou aqui para falar da minha amiga Yara Negrete. Eu conheci a Yara na época que ela era ainda jurada do Popstars, que veio a revelar o grupo Rouge, que ela foi diretora vocal, ela foi treinadora vocal das meninas, e foi um sucesso tremendo, vendeu 1 milhão e 250 mil cópias na época. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em várias outras situações, em vários outros trabalhos, fazendo coros, a gente cantando junto, ela fazendo direção vocal para trabalhos onde eu estava trabalhando como engenheiro de som. E ela tem, assim, como diferencial, além de ela ser uma excelente profissional, ela é uma excelente cantora, e ela conhece muito bem o órgão fonador e como trabalhar isso, ela conhece muito bem a parte técnica. Ela é uma pessoa extremamente agradável de trabalhar. Ela é uma pessoa que consegue tirar o melhor do artista porque ela deixa o artista à vontade. E isso faz muita diferença. O estúdio é um lugar meio frio, assim, para quem não está todo dia, e as pessoas tendem a ficar muito tensas. Ela é uma pessoa que consegue tirar o melhor do artista porque ela é muito gente boa, entendeu? Então, eu indico, assim, sempre que precisa, se alguém precisa de direção vocal, fala com a minha amiga Yara que ela resolve o caso. Valeu! Você adora cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais Que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso Tudo isto no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV Se inscreva gratuitamente agora e tenha acesso exclusivo a essas informações Clique no botão laranja abaixo e se inscreva agora Clique no menu Que parece vodka Atual a TV Atualencia Atual a TV 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 Tchau, tchau.